Seja muito bem-vindo, vamos ao estilo de tudo, Sidney Parreira! Chega mais! Venha cá, meu querido. Tudo bem, Sidney? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza, graças a Deus. Trouxe grandes sucessos, né? Que vai apresentar aqui no programa. Bora cantar pra gente? Vamos fazer aí agora. Não é mole, não. Não é mole, não. Seu doutor dá o remédio pro velho. Pois, do contrário, o velho está ferrado. Se chega em casa, a mulher tá lhe esperando igual a fogueira queimando, incendeia a casa inteira. Olha pra ela com a cara de cansado, desanimado, vai correndo se deitar. Ele se cobre, ela chega de nocinho, querendo ganhar carinho, querendo fazer amor. Olha pra ele, já vai dizendo assim, todas as coisas se fazemos de baixo. Dá um remédio pro velho, doutor, só pra ver se o velho aguenta. Se casou com moça nova, ainda quer tirar a prova mesmo depois dos sessenta. Dá um remédio pro velho, doutor, só pra ver se o velho aguenta. Se casou com moça nova, ainda quer tirar a prova mesmo depois dos sessenta. Seu doutor dá o remédio pro velho. Pois, do contrário, o velho está ferrado. Se chega em casa, a mulher tá lhe esperando igual a fogueira queimando, incendeia a casa inteira. Olha pra ela com a cara de cansado, descebe, mata, vai correndo se deitar. Ele se cobre, ela chega de nocinho, querendo ganhar carinho, querendo fazer amor. Olha pra ele, já vai dizendo assim, todas as coisas se fazemos de baixo de um cobertor. Dá um remédio pro velho, doutor, só pra ver se o velho aguenta. Se casou com moça nova, ainda quer tirar a prova mesmo depois dos sessenta. Se casou com moça nova, ainda quer tirar a prova mesmo depois dos sessenta. Se casou com moça nova, ainda quer tirar a prova mesmo depois dos sessenta. Quando eu agarro na cintura da pitura, faço loucura e não quero mais saber. Ela suspira, diz agora, achei um homem, aí o couro come e vai até amanhecer. Quando eu agarro na cintura da pitura, faço loucura e não quero mais saber. Ela suspira, diz agora, achei um homem, aí o couro come e vai até amanhecer. Gastei a dança que todo mundo quer, gastei a dança que o povo quer dançar. Dança juntinho do jeito que quiser, agraça solto, deixa o corpo balançar. Vai, vem, vem, vai, rebola, remexe, é assim que se faz. Vem, vai, vai, vem, rebola, remexe, machuca, meu bem. Vai, vem, vem, vai, rebola, remexe, é assim que se faz. Vem, vai, vai, vem, rebola, remexe, machuca, meu bem. Quando eu agarro na cintura da pitula Faço loucura e não quero nem saber Ela suspira, diz, agora achei um homem Aí o couro come e vai até amanhecer Quando eu agarro na cintura da pitula Faço loucura e não quero nem saber Ela suspira, diz, agora achei um homem Aí o couro come e vai até amanhecer Essa é a dança que todo mundo quer Essa é a dança que o povo quer dançar Dança juntinho do jeito que quiser Ou dança solto, deixa o corpo balançado Vai, vem, vem, vai, rebola, remexe, é assim que se faz Vem, vai, vai, vem, rebola, remexe, machuca, meu bem Vai, vem, vem, vai, rebola, remexe, é assim que se faz Vem, vai, vai, vem, rebola, remexe, machuca, meu bem É, é, é Só Deus sabe, mas eu, eu torço pra isso, né? Com certeza É a Isabela Sim, gente, pode contar aqui pra gente Esse ano você vai lançar mais músicas Como que vai ser esse ano 2024 pra você Vai gravar um EP novo? Estamos trabalhando bastante, sim E essa semana já tem mais um, uma novidade aí, tá bom? Ah, arrasou Então até agora, o final de semana Já, já tem umas novidade aí Quem sabe no próximo programa aí Que eu tô fazendo aí Já posso estar soltando coisas novas aí Tá no forno, né? Tá no forno, então, né, Cíndia? Mas tem coisa boa Tem coisa boa Arrasou Quer passar seu telefone de contato, suas redes sociais? Pra galera te seguir? É, nas redes sociais aí É Cíndia e Parreira, tá bom? Aí já me encontra lá Aí encontra tudo E lá já vai ter o contato pra show, tudo, tá bom? Obrigada, Cíndia E vocês, Cíndia e Parreira Aqui com vocês Com os presentes populares Cíndia e Parreira